Pessoal, primeiro ainda, não é bem-vindo, 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 presidente da Câmara Municipal de Bissau, quando tem estado, não é tanto lixo na rua de Bissau, sobretudo ali na estrada de Santa Luzia, que liga para o Cuqueiro, ou seja, de Ferro de Santa Luzia, que liga para o Cuqueiro, ou para quem que saia de Samaritana, para vir para Santa Luzia, que lixo do Cuqueiro de Santa Luzia, que liga para o Cuqueiro de Santa Luzia, esta frente de antigos problemas tropicais, ou seja, problemas tropicais, onde todo mundo estava de verdade, aquela doença que não contamina não irmãos, não filhos. Presidente da Câmara Municipal de Bissau, se você me dá conta, recado, deixe-me que para o Cuqueiro de Santa Luzia, porque eu sei, lixo do país já estou aqui na travessa estrada, nunca tenho que primitência no país, nunca tenho que ficar calado, não, é uma coisa que está mal, para calar para o Cuqueiro de Santa Luzia, para deixar ele na praça mal, ou se chamar alguém a atenção é que me soube, então ele tem que ser do senhor, não é repetido, presidente da Câmara Municipal de Bissau, que lixo que fica na estrada de Ferro de Santa Luzia, que atravessa quase na estrada de uma vergonha. Tinha que não sei de que, gente, sei de Proba, sei de Santa Luzia, sei de não, não é que lixo, caça de rito. Essa é a solução para o país, não tem coisa contra a verdade, não tem coisa para o mundo querida, irmãos, que é doença que não causa a população, e não filhos, e aqueles meninos que não passam, que não vai naquele lixo, para ir a mão naquele lixo, para colher lata, para colher a purgaria, para levar para casa. Nunca tem que permitir isso, na papel de presidente da Câmara Municipal de Bissau. Para ter vergonha na cara, que lixo faz isso até canto dela, que tantas receitas que tem dentro da Câmara, não pode alugar caminhão para carregar aquele lixo para levar. Nesse Câmara, não tem caminhão, caminhão pode alugar para ter aquele lixo lá. E uma vergonha, mas uma vergonha, que é se bom não ouvir direito porque não é dançado na internet. Nunca tem que ser de brincadeira em almoço. Não tem que parar, hospital em que conduente-se. Não tem que se lhe proteger. Mas o presidente da Câmara, que é na Colabra, que é ajudado a limpar a cidade de Bissau, acaba a pena estar naquele lugar, pá. E tem gente que começar a trabalhar, com o poder da contra, né, cara. E que só se dá para dar condicionado, não tem que rir, terreno, não vai, e o que é que tem, o que é que é que tem. E o que é que tem? A mim vai ser que nunca tenha problema. De onde é que tem problema? A mim, filho de Chão! Para ali, Bensana, direto, se achar favor, vou levar a ligão. Não tem que deixar brincadeira. Que lixo da não vergonha, né, irmão? Para o próprio estrangeiro, o cobi, que não é de que lixo, não fica mal. E doença já era muito, mas doença mesmo. Quanto dia é que está lá? Coago de chuva que caiu de velho. E fica lá. E agora monta-se. Caçadrito, pô. Não tem coisa contra baralho, né? E cá vamos passear ali de noite. De noite. Hoje é menino que vai pra barra divertir. Que lixo, né? E armou-nos. Tem coisas que não tem que ter vergonha na cara. Presidente de Câmara Municipal de Missão. E na papel, vai ser caçamá. Deputado de nação, que não é papel. Que não define esse povo. Que lixo pra tirá-la. Não tem coisa de acusar não calar. Não tem coisa contra baralho. É terra ali. E na parte 5, não tem amor pra acompanhar. E na parte 5, não tem amor pra acompanhar. E na parte 5, não tem ódio. Tem pra fazer um outro mal. Pra venenar um outro. Porque aquele é um veneno que está naquilo. Que não tocha com crianças. Gente que não tem problema de pulmonjo. O problema é o problema de humidade. Só com humidade que está naquilo lá de Santa Luzia. E que os tem. Quanto mais o bem pui por lixo naquilo. Como é que a gente não era esperado. Caçadrito. A minha culpa por aí. Que coisa pra encarar. Minha coração é que está permitindo lá mesmo. E que está permitindo. Então não tem coisa contra baralho. Presidente que só passeia na carro. De luxo. Ou seja, carro com ar-condicionado. Presidente de Câmara Municipal de Guilherme e Salvo. Quando é papel dele. Peria para treino. Jomaf. Podia ter sido feito sim. Montar na Câmara. Lembra. E teria bater ele. Mesmo que não põe mão de trás. Tratores naquilo. Não tem lixo naquilo. 24 sobre 24 horas. Limpeza. Cá por bater fazia de sol e praça. De império para ir a base. Para subir para a bomba de gasolina. Cá por cedo. Não tem que gravar a cidade de sal. Onde é que lixo está para tirar. Para o governo. Para cumprir. Contentores de lixo para meter na cada bairro. Lixo na para. É para. País de Guiné-Bissau não produz lixo suma duro. Limpeza na mão. Lembreza literário. Lembreza para botar naquele lixo. Lá, irmão. Que dizem na meio de conta a verdade. Para quê? Não comprar contentores de lixo. E para tirar. Para pedir. Para tirar dinheiro para comprar contentores de lixo. Não para de comprar carro de luxo. Vou lá em Lisboa. Línea em Senegal. Línea de sal próprio. Não tem homens soldados próprios. Que podem fazer contentores de lixo puro. na Santa Luzia. E ainda por cima. Não tem vergonha na cara. Ou de entender que se como. Que estrada de mentula. Que cumprir para a praça de Bissau. Porque as coisas estão saibas de pedras e caixas. Para bater com o braço de Bissau. Não tem que vergonha na rua. 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 E depois. Que funcionários de câmara. Com os olhos. Roupas que não ocupam para trabalhar. Biqueira. Daço. Luvas. Máscara. Tem que bater trocado. Não tem que vergonha na rua. Uma semana. Não tem que vergonha na rua. Uma semana. Para vergonha na rua. Não tem que vergonha na rua. O que vai me citar no hospital. Quê. Quem trabalha, que tem que ter gasto. Sou aqui medicamentos. Que tem que ter gasto. Eu prefiro comprar máscara. Pôr as mel Community Luvas. É que perdi-se. É trabalhar. Quem diz-me que trabalhar. Sobretudo que não tem mais mulheres na rua na rua. Que está de parabéns. Mulheres de Guiné de São. Que está de parabéns. Não tem que vergonha. e entra no problema de vender rapaz com cinco anos chamar esse nome. E comecei banana, moça na barricão, e fica atrás de moça e bota aqui casca de banana nesse traço. Moça vai para o pé e fala não se quer não trabalhar. Meu irmão, o meu coração é com você. Você estava na cara, o dia. Não falava mesmo com fazer a medicina, ela é fêmea. Seguir máquina na barra assim, na rua é só. Não pense que não fazia isso. Não pegou pula na carreta de lixo ou não comprar. Na conta de água, a gente não fazia isso. Não fazia isso, não fazia isso. Não fazia isso. É isso que você fazia, é isso que você fazia. Assim que você tem que pegar outra, assim que você tem que amar outra, você pode fazer malvadeça. Meu papai comi, eu vim discutir. Eu falei, meu irmão, não vou discutir com ele. Eu pedi um só para pegar uma coisa de banana, para pula. Eu falo, eu falo, eu falo a senhora que ela não acabou. Eu falo que você tem que pegar outra coisa. Eu falo assim, eu falo que a policiaira apareça. Isso é isso que você fazia isso. homem em burgonho e com dificuldade de banana e por uma carima do mundo e mulher tem coisas que a gente quer dar conta é coitados que estão na rua falta de respiração que a leva. Quando você está na rua e está na rua, você está em lixo. Você está em casa e está em lixo. E tem que esperar que alguém entrei sem. Pelo menos que você está em barro. Só na Guiné. Não respira que alguém está em barro. Não tem que ter condições. Não tem seguranças perto deles. Não tem gente que está abusando de mulheres. E tem com boças, com boças mesmo. Não são se com boças está em barro, rua. Que outro que está em barro. Vai até provocar mesmo. Não passa, não é que metade, não faz coisas. Não consigo tudo aí. Acabou de chamar o nome. Não tem que deixar isso. Quem é que tem uma maldade. Quem é que era assim. Não há mais um outro. A gente vai em casa e se acompanha. Quem é que tem nada e não vai sentir comer. Porque quem tem. E não vai comer. 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 Não vai comer. Não vai comer. Quem é que tem uma maldade. Eles não têm uma maldade. Qual é a cultura? Essa é a cultura da Guiné-se, pai. Não tem uma vergonha, irmãos. Não tem que ter pena de acompanhar. Olha que coitados que dita no hospital. Ah, mamarubalde. E quem é culpa? Não, não pensei... Não pensei que sou um pecador. Mas quando falei isso tudo e boa culpa. Não pensei que sou um pecador. Não pensei que sou um pecador. Não pensei que sou um limara ou um sancho. Mas quando disseram que sou um pecador. Não pensei que sou um pecador. E não sei se não. Não pensei que sou um pecador. E não sei se não. E não sei se não. Não sei se não. A Guiné-se-se é que a maldade que não se torne a uma terra ali. E o ódio passa. Eu tenho que cuidar disso aqui. Constrava que está um fumo de mundo. E a fumo de mundo. Quem conseguiu um fumo de mundo? Não entendi. Mas eu falo que não está com o mundo. Não tem que acabar. O pai é maldade. Ou se alguém está na rua. O que é que pode ser? O que é que não respeita? Não ajuda a companheira. Não tem que amar a companheira. Nem se alguém atravessou o caminho. Mas aquela boa palavra. O que é amor? Vou mostrar como coisas estão funcionando. Amanhã eu vou encontrar aqui alguém. Quem já tem o que é que não estamos em mente, nós temos que entender o que é que é que ela nos bate-feira. whether orator que é que ela nos bate-feira. mas tem que responder o que é que ela nos bate-feira. Mas que imagina isso. Quando que nós nos bate-feira? Quando que nós nos bate-feira? Como se preocupar? A vida que está se disfarçando, não há nada que se perder. Então vamos fazer amor, que é bom nome para os companheiros. Não, não se engançaça o amor, não se engança bom nome, senão bom nome não vai ser bom. Não se engança o mais para a minha vida. Agora ele faz bom nome, ele estávamos capaz de destruir. A gente tem que ter força, a gente tem que ter coragem de enfrentar, Nesse caso, você não vai continuar com o português. Você está em acordo com o político ou inimigo de todos os homens? Ainda! Por que você vai se derrubar? Você vai se derrubar durante o dia a 3 dias da manhã. Você vai se derrubar durante o dia. Você vai se derrubar durante o dia. Também se chamar a atenção de um cusado, sobretudo a nós gulhenses, não tem que seguir a respeito com o banheiro, e tem ninguém que está respeitando, pecar um soro aqui onde eu fui gravado e que se sabe, sobretudo gulhenses tenham esse, esse é uma cultura como me sabe. Hora que alguém fui gravado e sabe, eu não entro a segurança, nem abriu a porta para entrar, peça só de chinelo, só chinelo, um calço, um tijolo, e cá lá. E aí, irmão, e cá pode passar, e cá não entrer, e cá não deixá-lo, passa lá. Isso é barato. Não tenho que tomar cuidado, isso. Mas a vida é muito simples. Acabou bem de bom respeito. Acabou bem de bom dignidade. E tem que ter dinheiro que pode comprar. Esse respeito, bom dignidade, bom caráter, dinheiro que pode comprar, meu irmão. Não tenho que cuidar, quer dizer. Não tenho que cuidar, quer dizer, meus irmãos. Não é para pegar os, ou guardar isso. Nunca tem nada com o dinheiro. Nunca me pensa mais para alguém. Para não, muito. É isso aí. Bom, o que é bom? Ninguém chama o nome de quem prof está escrevendo para o RISC. Ninguém tem nesse tempo. Na pessoa, presidente de Câmara Municipal de Guiné-Bissau. Tem que ter um equilíbrio. Porque está mal. Está mal. Ora, quando o hospital vai ser uma doença. Doença tem de doenças. e tem coisas que nós estamos falando como a destino de Deus e tem que ficar a destino de Deus a própria normalidade então não para, não cuida, não acompanha não sabe o que é que nós vamos fazer para a terra e me vai ser que eu mantenha silêncio não tem a pena, não é bim-bim papé, não tem a pena o que é que eu preocupa é a juventude nós continuamos a juventude na bolsa nós continuamos a juventude na bolsa na bolsa em alguns cursos na bolsa e nós temos mais de escola de formação nós temos a repetir que nós vamos fazer a juventude e que está lá que nós vamos fazer É o mundo, ou seja, a vida deve vir à volta. Não tem que cuidar, não se pegue a companhia, não para. Não tem que cuidar, não se pegue a companhia. A juventude precisa de cuidar, não se pegue a companhia. Não te preocupa, não tem que ter força. Não tem que se pêcher, não tem que ter força para cuidar da massa. Não vi a juventude. A juventude precisa de cuidar, não se pegue. Eu venho de refúgio aqui na Bíblia, na corretura. Eu venho de refúgio na droga. L'hermoso. E fazê-la. Eu venho de refúgio aqui. Eu venho de refúgio na droga. Mas... Não me lembra, não me acompanha. Você tem duas vezes. De sempre. Eu venho de refúgio na juventude. É que não é só a fé. Não a repetir. Prazo, hora, minuto, segundo de baño. Derribado a passivar. Eu pego atrás de alguém com quem tem dinheiro. Para facilitar seu amigo. Ganhar um amigo. Eu vou ficar com o caráter, humildo e respeito a respeito! Quem é o meu amigo da vida? Quem é o meu amigo da vida. Eu, quem é, meu irmão? Eu vou te dizer que nós temos a juventude, eu digo juventude. Juventude precisa de juventude. A juventude precisa de tudo bem, meu irmão. A juventude de Guiné-Castaná é bem, meu irmão. Se eu tenho um canto de alunos que trabalham na escola só com um caderno, o que tem dinheiro e cumpram uma grande escola? O que se não deve fora é a quatro, só bate uma nota. O que vim tem dinheiro? Ah, meu irmão, não pense nisso. O Ministério da Educação está só para nome. Está na vida, meu irmão. A escola tem negócio de papelaria? Eu não compro o caderno, não preço da zoada. É que eu gosto. Nada que eu tenho para a educação. O Ministro da Graça é o Ministro de Cinta. Ajuda que eu tenho para ajudar os meninos na escola. Para oferecer-lhe livros, nada que eu tenho. Nada, mas nada. Eu estou oferecendo você. E te dou pena. E te dou pena. E te dou pena. Mas, está bom. Não deixe tudo na mão de Deus. Eu repito o Presidente da Câmara para mandar aquele lixo que está na rua, aquele lixo que atravessou e era assalado. Que está direito. Até ontem de noite estava lendo. Ontem de noite. Ontem de noite. Ontem de noite e tal. Eu não sei. 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 que dizer, mas... Não sei. Eu não sei. Jovem Luite. Juventude, filhos de Guiné-Castanara, grito. Está tudo estressado, meu irmão. Menino refugiado na droga, meu irmão. Vou cuidar, queres. Vou cuidar, queres. Vou cuidar, queres. Vou cuidar, queres. A mim vai ser. O ministro fica mal comigo, fica mal comigo. Verdade é o que te ganhou, se tem coisa contra a verdade. O que é o problema da terra? Políticos não pensam só na sua barriga. Políticos que não pensam na filhos de Guiné-Castanara. Vou parar. Que a senhora que ele é, a senhora não tem o saco, não vai perto deles. Vai para pecar eles, para bangar eles. É pecado. Eu não estou não ganhando de uma família. O que é que eles acabam assim? É se como eu não ganhá neles. Se eu vou levar um milhão aqui, eu vou levar um milhão aqui, eu vou levar um milhão aqui, eu vou levar. Não tem o que cuidar, queres. Não tem o que cuidar. Políticos de Guiné-Castanara, eu vou levar um milhão aqui, eu vou levar um milhão aqui, eu vou levar um milhão aqui, eu vou levar um milhão aqui. Eu vou levar um milhão aqui, 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 eu vou levar um mil O pai não conseguiu fazer isso. É uma pena. Alguém tem que ajudar. Eu não tenho fama, mas com 20 coroas, não conseguiu mostrar como é que tem. Eu não tenho que comprar uma coroa, mas não conseguiu fazer isso. É pena. Quem é que eu sou? 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 Eu sou? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Quem são? Me dizem o pai do amor. Eu sou que você sou. Tô! Tô! Não é meu nome, não é meu nome. Não é meu nome, mas tudo o que Deus fez. O que Deus fez? O primeiro que fez. Seus pecadores humildes podem me dizer isso. Os Jesus não tem a raura. não é什麼? você vai trabalhar no Brasil não, não é sua ideia mas se você não tiver não é muito? não é uma coisa não? não é? não é isso? não é só fazer poder do outro mundo não é perderam E não é bom, mas o que é que é o meu Deus a morrer ? Mas... É assim que você faz. Você tem que fazer isso, não é? Você pode me fazer isso. Às vezes eu estou indo à frente ao começo da minha vida, eu vou ter que se torne-se ao lado da minha cabeça. Ficou para tudo mais é que eu quero dizer que a minha cabeça é livre... E eu vou ter que tudo para ficar com as coisas. para me encontrar no seu país. Bom, galera. É bom isso. Tem coisas. É bom isso. Não consegue, não consegue. Não consegue. E também se pediu. Douro, o colega executado, que está ali na Guiné-Bissau. Que não, onde é que é que está mal? Vamos para piar. Critica bom. Capo médico, criticar alguém que é como você está contando. E guardar alguma conta. Beba sem ter pensado. Se uma casa de que ele deixe, se boiado, eu quero dar pena. Não consigo entender. Eu vou chegar lá no outro olho, que meninos não sentem lá. Quando o menino nadava na rua de Bissau, eu quero dar pena. É, eu quero dar pena. Não dá pena, não se pode ajudar. Não, não é, galera. Mas, onde é que chega a rosa? E pôr com o pé que é louco, não é chegada. Quem é padrão, pode? Onde é que chega a rosa? Onde é que esforça? Onde é que se vê a rosa? Se calhar algum passaporte, como o menino, com o sinal, com a assinatura que você está lá. Onde é que chega a rosa? Ah! Onde é que chega a rosa? Volta a falar, Deus, obrigado. Quina as forças até a rosa. Aí, caba de pena, diz que eu vou. Não pode pedir deputados, é gerado. Não pensa. Holanda. Não tem um problema de direção. O que é que se está mal no papel? O que é que uma Assembleia, que tem Assembleia e o Parlamento, do seu ouvido, que é que o povo tem que se entolar. Não, meu irmão. Não pode pedir. O que é que o povo precisa? Sabe, eu nunca gostei do blogueiro, mas não bloqueou. Eu me diverti, eu me sinto para fazer o buceiro, para o boalhado, mas não comer não. Esqueça. Eu me dei o meu respeito. Eu me dei o meu respeito. Não ganha por eu. Não tem nenhum problema. Não canega. Não canega. Não se sou sério que é concedido. E cá, 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 para o bocá de geren, não cana de geren. Esquece. Estão fora que estão. Não. Amigo, não quero discutir. Não quero discutir. Não quero discutir. Não quero bloquear nada. Porque você tem um problema importante pra me bloquear. Que isso é uma sociedade? Tudo tem um problema. Não porque a gente não chama. Não tem um problema. É o que eu falo. Eu não vou ficar aqui. Estava prolificando, não chama. Não é? Não tem um problema. Você tem um problema? Você tem um problema? Mas você fala que... Isso é tudo pra mim. Tudo que eu falo sobre a sociedade. para trabalhar para terá para contribuir para terá para Deus da boa saúde para tirar de Guineira mais de bom para fazer bem para o país que é o que é que seja mas se o que é assim e para não ter ideia não para ver o que tem mas para o que é que tem mas para o que é que é que é obrigado muito obrigado para Deus a ver sua guinepção e para porque se tudo filho de Guineira para não ter nenhum outro não leva a terra para a diánsia e não garante isso que eu já comei de ir para a reforma para a reforma e para a descansa e deixa o disfetar vai bom obrigado muito obrigado